E eu que trolei a polícia com o carro do Harry Potter, rapaziada Vou acolpar esse caixinho aqui, mano Vou pegar é tudo já, mano Ixi, a polícia aqui já, mano Aê, cidadão Ixi, aê, coxinha Esse cara aí, você acha que dá conta? Ah, vamos ver, né, mano Esse carro aí tá com nada, viu, cidadão Não tá com nada? Nossa, zora, hein, cidadão, nossa, zora, hein Vem pegar então, mano Se vocês é bom mesmo, fi Olha os caras batendo Nossa, rapaz Sai fora, sai fora E aí, coxinha Vai ficar forçando Vai ficar forçando, coxinha Vai, rapaz, encosta aí Sai fora, mano Você acha que vocês é bom? Então para de bater então, mano Deixa eu dar minha fuguinha Vai, rapaz Encosta aí Vou dar a fuga deles aqui, ó Ah, é? Não tá com nada? Agora eles vão ver o deles Agora eles vão ver Vixi, os caras estão atirando Os caras estão atirando Vixi Olha os caras, mano Não aguenta Não aguenta Agora você toma essa fuga Os caras não aguentam, fi Ah Vários invejosos querem atradar o meu lado Sei que é só questão de tempo Pra mim ficar milionário Nego, olha pro meu bolso Por que que tá tão pesado? Deve ser o...